A gente, ano passado, nós tivemos um convidado aí, que foi o Alexandre Léo, que foi super bem recebido. Alexandre também veio muito bacana também, acabou ligado com o caramelo dele dele, tá legal? E esse ano, o cantador, o cantal, que deixou pedido, o cantal, a conversar, não esqueci aqui, mas também, eu quero cantar aqui agora com vocês, é um prazer, se chamar aqui do palco, Carol Barros! Meu coração tá acelerado. Lá, eu dou três minutos. Vou cantar minha face, beijão, rei, gostoso. Essa galera é muita de gozão, salvagem! Vamos lá! Que é ela, que é ela mesmo? Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem dizer que não me põe Lula do mar me levou Me levou, mas vou só ir Lula do mar me levou Me tornei, me tornei Oh 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 Se o, meu prêmio é rapidez Oh 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 Se o, meu prêmio é rapidez Me tornei, me tornei Me tornei, me tornei Me tornei, me tornei A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL